O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, recebeu no passado dia 12 de julho um novo relatório da Procuradoria-Geral da República no âmbito das atualizações regulares sobre o processo 9.240, que investiga os escândalos de corrupção envolvendo o Presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo. De acordo com fontes próximas ao Palácio Presidencial, que acompanha o assunto, diferente aos outros dois relatórios chegados ao Gabinete do Estadista, este novo documento indica que entre o período de 2021 a 2023, o Presidente do Tribunal Supremo terá lesado o Estado angolano em mais de 975 milhões de quanzas. Metade destes fundos foram transferidos para a empresa de limpeza com ligações diretas à esposa de Joel Leonardo. Os desvios de 975 milhões de quanzas foram feitos em cerca de 14 operações, elencadas em desvios de receitas do Tesouro, emissão de ordens de saco, transferências irregulares para as empresas da esposa e para empresas controladas pelos filhos do juiz conselheiro. Das provas documentais, tais como faturas chegadas ao Palácio Presidencial, o chefe de Estado tomou nota dos valores desviados destas operações. O juiz-presidente do Tribunal Supremo ordenou indevidamente a transferência de 376 milhões de quanzas para a empresa de limpeza Maiva Gestão de Investimentos Limitadas, pertencente a Ana Domingos Gamboa, irmã da esposa de Joel Leonardo. Os referidos pagamentos a favor da Maiva foram feitos em três vias. Primeiro, Joel Leonardo realizou um pagamento de 222 milhões de quanzas por via das ordens de saco. O segundo pagamento, na ordem de 75 milhões de quanzas, foi feito numa das contas tituladas pelo Tribunal Supremo domiciliada no BCI. Joel Leonardo voltou a realizar um terceiro pagamento à empresa da sua cunhada, por via do Conselho Superior da Magistratura Judicial, através de uma ordem de saco de 79 milhões de quanzas, em violação ao artigo 30 da Lei nº 15,10, de 14 de junho. Segundo apurou o Clube Capa, a empresa da cunhada de Joel Leonardo beneficiou no todo o valor de 376 milhões de quanzas do erário público para supostos serviços de limpeza nas instalações do Tribunal Supremo. Com taxas práticas, segundo pareceres da Procuradoria-Geral da República, enviado ao presidente, Joel Leonardo cometeu oito crimes de forma continuada, desde violação do princípio da legalidade, baseada na Lei nº 3,11, de 29 de março, ao crime de infidelidade previsto e punido pelo artigo 426 do Código Penal. Em entrevistas recentes, o presidente João Lourenço diz não haver motivos para convidar Joel Leonardo a abandonar o cargo, à semelhança do que fez com a ex-juíza, presidente do Tribunal de Contas, Isalgina Gamboa.